É um tecola autossustentável, é a nossa missão. E como é que foi a tecola de hoje no circo? A tecola de hoje foi boa pra caralho, o tecola é bonito, eu vi as mulheres dançando, o objetivo é ser que eu vou dar as mulheres dançando e a gente azucrinando a orelha de vocês. Vai embora, Luzardo? Vai embora? É, vai embora. E como é que foi aí? Como é que, como é que, mas aí, se comportou, como é que foi essa montagem? Hoje a gente chegou 10 horas da noite, que ficou preso no elevador. Aí quebrou o kit lá, rola sem quiser do caralho, aí chegamos apavorando e a galera sempre agradecendo os operadores. Mas a formação hoje foi DJ, bateria eletrônica. A formação da Carioca, bateria eletrônica com FED, DJ Mohamed, Júnior na guitarra. E tem a bola também, baixo, guitarra, bateria, completona. Mas a gente tem que ensaiar pra poder fazer uma coisa assim. Eu percebi que você chega com o som gravado, a sua voz, mas você canta em cima. É, nesse, hoje especificamente por questão técnica, a gente trouxe gravado e aí dá um rolê. É, igual time de vôlei, alguém tem uma hora que não faz nada, senta, fica de bobeira, volta, circula assim, não sei cá, pega o serviço e tal. E aí tem uma outra onda também com a banda inteira, que a voz vem toda ao vivo, com baixo, guitarra, bateria e tal. Mas nessa formação foi um troço simples, porque era muita gente, a gente tinha comparação da banda inteira, trazer batera. E aquela vez que a gente bateu um papo, você explicou que a parada do Sequelande já não é uma banda, é um conceito, né? Sequelande é um estado de espírito, né? O que vem junto disso é um encosto musical que fica na orelha das pessoas ali, gada, 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 as pessoas já sabem. Já é, já é. E como é que é o site aí pra galera ver aí? A gente tem que devolver isso aqui, cara. Pedir pra alguém entrar, não sei, então tem que devolver pra mais gente entrar. Tá, mas o site, fala o site pra vocês. Música para meia dúzia.com.br A partir do mês que vem a gente vai ter os podcasts, já tem um chamado Begonhas, que é pro público feminino, tem um de rock and roll só de banda nova, e vai ter a rádio Música para Meia Duda, 24 horas online. Entrou no site, já tem o player e a programação rolando. Demorando, mas... 80% de música brasileira contemporânea independente. Já é, meu irmão. Valeu. Saúde. Saúde e paz.